Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um Passeio Guiado, mais uma terça-feira, 10 horas da manhã, onde eu disponibilizo um conteúdo para vocês em áudio, em podcast, exclusivo, claro que é exclusivo, porque é sempre um conteúdo só para quem assina aí ou as plataformas do Spotify, Deezer ou Apple iPodcast, sei lá o nome do negócio, mas só para quem tem acesso, o SoundCloud também tem a gente lá, tem um conteúdo exclusivo sobre passeios, como que a gente pode melhorar o passeio do nosso campo, como que a gente pode dar uma melhor atividade física para o nosso cachorro, diariamente, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vocês podem acompanhar mais um conteúdo. E galera, essa semana, vamos lá, o conteúdo de hoje é sobre o que rola essa semana, essa semana, pô, subiu um vídeo meu, eu não me lembro agora o nome exato do vídeo, mas subiu um vídeo meu, uma pílula diária, né, que acontece todos os dias, às 9 horas da noite, e a partir de 2020, teremos às 9 horas da manhã e às 9 horas da noite, duas pílulas diárias, hehehe, estou frenético na produção de conteúdo. E aí galera, o que aconteceu foi o seguinte, em um desses meus conteúdos das minhas pílulas diárias, eu falo sobre a mudança, né, de ambiente, na mudança de locais, a mudança de levar o nosso cachorro sempre em ambientes novos, em locais novos, em passeios novos, né, na verdade. E aí muita gente me mandou mensagem, aí eu falei, cara, isso é tema para um podcast de passeio guiado, porque é o seguinte, gente, as pessoas mandaram mensagem dizendo assim, Rafa, eu sempre faço, eu moro no mesmo lugar há 20 anos, como é que eu vou mudar os passeios do meu cachorro? Essa foi uma das mensagens que eu recebi. A outra foi o seguinte, Rafa, mas que tipo de mudança que eu posso fazer? E a outra foi, Rafa, mas você também não muda os passeios. E essa foi a que mais me impactou. Porque, gente, real, vocês acham que eu não mudo os passeios da Scully? Meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa de errado. Mas vamos lá. Primeiro, se você mora num lugar há 20 anos assim como eu, você conhece esse lugar onde você está morando na palma da sua mão. Então você sabe todas, 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 todas as ruas que estão nesse lugar, que tem nesse ambiente, que tem nessa região na qual você mora. Você conhece todas. E com certeza faz muito, muito tempo que você não passa por uma delas. Assim como eu que moro aqui em São Paulo, na climação, por mim, eu tenho hoje 30 anos, né? O dia que esse podcast estiver para o ar, que eu vou fazer 31, dia 27 de dezembro. Mas eu tenho há 30 anos, eu moro aqui. Eu conheço esse bairro com a palma da minha mão. E eu sei que existem ruas as quais eu nunca passei. E sei também que existem ruas as quais a Scully nunca passou. Porque eu nunca ter passado é uma coisa, o raio diminui muito, né? Porque eu estou aqui há 30 anos, né? Agora, a Scully nunca ter passado é muito diferente. Porque ela tem 3 anos, não 30 anos. O que está acontecendo é isso, tá? Então, deixa eu dar uma corrigir aqui só para pegar o farol. Vamos, Scully. Isso. Ok. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Eu sei exatamente por onde ela passou, por onde ela não passou. Então, a dica que eu posso deixar para vocês e dar para vocês é Mudem as rotas. Não tem problema se o destino for o mesmo. Então, vamos supor. Vou pegar o meu caso aqui. Eu saio do meu prédio e eu tenho, geralmente, aos dias da semana, nos dias da semana, um destino que é o parque. O parque da climação. Geralmente. Não é... Não é uma... Não é uma... Porra, esqueci o nome. Mas não é. E aí, Paulão, beleza? É... Esqueci, gente. Mas beleza. Mas geralmente, eu tenho o... A rotina de ir ao parque da climação. Mas não vai ser porque eu vou. E mesmo assim, mesmo sendo o destino o mesmo lugar, Cara, eu sempre altero o trajeto. Então, às vezes eu faço trajeto por cima, trajeto por baixo, trajeto pela rua de trás, trajeto pelo lado, trajeto pela lateral, trajeto por subidas, trajeto por descidas. Depende do quanto eu quero dar de gasto de energia para a Scully. Se eu estou com pressa, olha uma dica, uma sacada fantástica. Se eu estou com pressa e eu preciso dar um gasto de energia para ela efetivo, bom, o que eu faço? Eu tenho pouco tempo e eu preciso dar uma intensidade maior. Eu faço o passeio dela em uma área, em uma região que tem mais subida. Nessa região que tem mais subida, eu consigo dar um gasto de energia maior para ela, pelo fato dela ter que gastar mais energia para subir, naturalmente. E outra, conforme o porte do seu cachorro, você vai tendo um raio meio que... Scully, vamos? Isso. Você vai tendo... Ok. Um raio meio que definido. Nesse raio definido, que no meu raio, no caso, ainda é de 3 a 4, mais ou menos uns 5 km, máximo de 5 km desse raio, gente, tem muito lugar que eu nunca fui, muito lugar real. Então, essa dica é fantástica para que vocês mudem o trajeto, por mais que tenham o mesmo foco, por mais que cheguem no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo destino, mas a rota, o trajeto, você pode alterar. E sempre buscando as ruas ao entorno da sua casa. Sempre que você tiver ruas que você nunca passou, você já começa a traçar um plano, planejamento para passar nessa rua com o seu cachorro. Por quê? Você vai ter que fazer um caminho e passar por uma rua diferente. Agora, vamos lá. Eu não tenho a mínima noção de quantas ruas existem em um bairro, em uma região e etc. Mas, com toda certeza, existem muitas ruas em mais de 365, em um raio de 5, de 4, de 3 km, com toda certeza. Depende muito do lugar onde você mora. Se você morar em uma reta, não tem jeito. Tudo que eu falei aqui cai por água abaixo. Mas, se você morar em um lugar que tem várias ruas, em um bairro que tem várias ruas, cara, se você falar, eu vou passar todo dia numa rua diferente. Coloca isso na sua cabeça. Todos os dias você vai passar por uma rua diferente. Óbvio que por mais que você tenha que passar pelas mesmas ruas para chegar nessa rua diferente, todo dia você vai buscar uma rua diferente com o seu cachorro. E todo dia você vai ter estimulações sensoriais, olfativas, diferente também. Porque naquela rua passam pessoas que não passam nas outras ruas. Naquela rua tem carros que não tem nas outras ruas. Naquela rua tem cães, tem gatos, tem outros cheiros que não tem em outras ruas. E o seu cachorro vai poder analisar e vai poder sentir isso. Beleza? Então, esse é o maior sacado do negócio. E nessa, respondendo essa sacada, eu acabo respondendo as três, mais ou menos, eram três, eram mais de três perguntas, né, que rolou. Mas respondendo todas. Porque uma era, Rafa, você sempre faz o mesmo caminho. E não, eu realmente não faço o mesmo caminho. Eu posso ter, geralmente, o mesmo destino, mas o mesmo caminho eu nunca faço. Essa é uma primeira resposta. Eu sempre tento mudar e eu sempre tento passar por ruas as quais a escane nunca tenha passado. Por mais que eu more no bairro há 30 anos e por mais que a escane tenha 3 anos, ela conhece locais onde, vamos supor, os meus próprios outros cães não conhecem. Por quê? Porque eles não moram comigo, né? A rotina de passeio deles lá é completamente diferente. A rotina de passeio dos meus cães do sítio, ela acontece quando eu estou no sítio. Por quê? Porque não é responsabilidade do meu caseiro fazer passeios com os meus cães. Ok? Eu tenho uma área de 5 mil metros lá e eu tento usar ela da melhor forma possível para dar um gasto de energia efetivo aos meus cães. Mas eu não, mas eles não têm passeios diários. Ok? Então, tudo errado com isso. E eu, geralmente, eu falo, e tudo bem, nada de errado com isso. Mas nesse caso, tudo bem não, tudo péssimo. Está completamente errado tudo isso. Tá? Então, por isso que eu falo, tenham sempre, antes de pegar um cachorro, um planejamento para que vocês não façam coisas erradas. E eu gosto muito de mostrar as coisas que eu faço, tanto as certas quanto as erradas, para provar para vocês que não é todo mundo que é dono da razão. E não é porque eu estou mantendo vocês informados aqui que eu sou dono da razão sobre passeios e etc. Eu também erro. E eu erro com os meus cães. Eles deveriam ter uma rotina de passeio diária e eles não têm. E tudo errado com isso. É até por isso que eu estou planejando em me mudar. Mas você não vai mais errar com o seu cachorro, né? Então, você vai buscar sempre uma rotina diferente, uma rotina de passeios diferente, uma rotina de locais onde você nunca passou, onde você nunca tenha passado com o seu cachorro para dar melhores... para dar uma melhor qualidade de vida. E aí a gente fala muito de bem-estar, né? Quem não quer ter um bem-estar? Se você quer um bem-estar para você, óbvio, você tem que dar um bem-estar também para o seu cachorro. E fazendo isso você vai ter bem-estar e o seu cachorro também. Beleza, galera? Bom, eu fico por aqui. Não, não, não. Lembrando, preciso de ajuda de vocês. Não vou ficar por aqui, não. Eu preciso de ajuda de vocês. Porque é o seguinte, o ano que vem, né? 2020, o passeio guiado continua, tá? Mas eu preciso que vocês me enviem conteúdos, dicas de conteúdos, do que eu posso falar, do que a gente pode conversar, do que eu posso levar para um passeio, né? Para que eu possa produzir conteúdo bom aí para vocês todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Beleza? A gente se vê, então, no próximo passeio guiado. E eu fico por aqui. Fui! 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 Fui!